Ó, se liga, eu vou falar bem real pra tu, tá? Eu vou pegar, eu vou queimar essa merda Pode queimar Vou queimar essa merda Se você aparecer na porta da minha casa de novo Pode destruir quantas vezes você quiser e vai voltar Se você aparecer na porta da minha casa de novo Você vai se arrepender, viu? Você vai se arrepender Eu vou descobrir onde você mora Eu vou na sua casa, vou rebentar tudo, vou quebrar tudo É só você me pagar os 5 mil e tudo fica certo Eu tô devendo 5 mil reais pra você agora? Com certeza, ou a sua vida Ah, então, tá bom, então Eu vou ver se eu arrumo um serviço, porque eu não trabalho, sabe? Eu vou ver se eu arrumo um serviço pra poder te pagar Você tá brincando com o que não aguenta, tia Você não faz ideia Galera, é o seguinte Tava indo pra Maringá Porque a minha caminheta tá lá pra arrumar Tinha estragado o amortecedor E eu acabei de receber uma ligação daquela macumbeira Ela falou que tem um presente pra mim na frente de casa Eu tô voltando pra casa, eu quero ver que merda é essa que ela fez, cara? Se ela fez mais alguma palhaçada Ela falou na ligação assim pra mim Ela pegou e desligou bem rápido Ela pegou e falou assim Tiago, na frente da sua casa tem um presente Vem pegar Eu não sei se ela acha que eu tô em casa Mas eu tô voltando lá pra casa E... Quero ver que palhaçada é essa, cara? Pra quem viu aí, essa mulher Ela deixou um boneco meio que de voodoo Meu na frente de casa E me ligou me ameaçando Pedindo 5 mil reais Hoje ela só ligou e falou assim Tiago, desce pegar um presente que tá aqui na frente da sua casa E pegou e desligou Chegando em casa aqui Vamos ver que palhaçada é essa, cara? E ela liga privado Não dá pra saber o número dela Ah, cara, eu tô... Véi, eu tô de cabeça quente já com isso aí, cara Eu não sei se esse boneco de voodoo pode fazer alguma coisa pra mim Pode fazer mal, não sei, cara Então dá um pouco de medo Mas vamos lá Eu não vou deixar ela me chantagear Não vou pagar nada pra ela E... Vamos lá em casa ver o que que... Esse negócio aí que ela... Falou que deixou pra mim Galera, tô chegando aqui em frente de casa E parece que tem alguma coisa ali É... Que merda, cara, que merda Ó Tem alguma coisa aqui, galera É melhor comer ou irá se arrepender Filha da... Puta Que merda é essa, velho? Ela me deixou um bolo aqui Tá de palhaçada, cara É melhor comer ou irá se arrepender O que ela escreveu aqui? Filha da mãe, cara Ela tá sonhando que eu vou comer isso aqui Ó, tem que ter formiga aqui, cara Ela tá sonhando que eu vou comer isso aqui, cara Galera, essa mulher ela tá de palhaçada, cara Ela tá de palhaçada Eu preciso descobrir quem é essa infeliz, cara Eu não sei como que eu vou descobrir isso aí Mas eu vou dar um jeito de descobrir quem é essa mulher, cara Que merda, cara Que merda, mano Ela tá sonhando que eu vou comer isso aqui, né Ó Além de atrapalhar a minha vida Eu tava indo atrás de resolver O negócio da... Da caminhoneta Ela me traz esse negócio aqui Galera, ó Vou pegar o bonequinho Pra quem não viu o bonequinho O bonequinho tá guardado aqui, ó Vou mostrar ele pra vocês Galera, ó O bonequinho tá aqui dentro, ó Ela fez um voodoo meu, cara E eu furei a mão nessa merda Dessa agulha aqui, ó Thiago furacão Ela tá de palhaçada, cara Essa mulher Ela acha mesmo que eu vou comer isso aqui? Ela tá louca, filho Ela deve ter apanhado veneno nisso aí É melhor comer Ou irá se arrepender Eu vou me arrepender se eu comer Ou se eu não comer Prefiro me arrepender sem comer Mas eu não vou comer esse negócio, cara Galera É... Eu não vou comer aquilo ali Eu vou esperar a Thaís chegar Pra me mostrar isso aí pra ela É... Ver o que ela me ajuda a fazer Com isso aqui Se eu jogo no lixo O que a gente faz com isso daqui E... Eu vou lá atrás agora de... Ver se a caminheta ficou pronta Pra poder pegar ela Porque ainda hoje Eu e o Elio tem que sair pra gravar Vídeo de dia E não fazer exploração de lenda Então eu preciso pegar a caminheta Ver se ela ficou pronta Eu vou deixar esse bolo Por aqui eu não tenho coragem De dar nem pra cachorro Comer isso aqui, cara Não tenho coragem De dar nem pra cachorro Eu vou deixar esse bolo Guardado Esperando a Thaís chegar De tarde O serviço dela Pra poder ver O que a gente vai fazer com isso aqui Esse branquinho aqui Ele tá guardado Até eu resolver O que eu vou fazer com isso aqui ainda Eu vou deixar do jeito que ela Que ela deixou isso aqui Não sei se ela pôs veneno Se ela pôs alguma coisa Nesse aqui Mas é... Eu não posso Mexer nesse trem, cara Não sei como que ela fez isso aqui Deixa isso daí E aí, ó Esse boneco Guardar esse boneco Eu fico pensando Como tem pessoas Assim no mundo Que tenta fazer a maldade Pros outros Talvez se a pessoa Tem um dom Possa utilizar Tem um dom Assim pra poder fazer Alguma coisa Por que que não usa Pra fazer o bem Que é fazer maldade Pros outros Deseja o mal Querendo ferir a pessoa Querendo fazer mal De alguma forma Destruir a pessoa Porque Que nem essa mulher Essa macumbeira Me ligou Ela falou que ia me destruir Falou que tinha agulha No meu coração Que ela ia me destruir Que se eu não pagasse 5 mil reais pra ela Eu ia me arrepender E... Eu não gosto de chantagem Pessoal Esses negócios aí, cara Não vou pagar 5 mil reais pra ela De jeito nenhum, cara E eu vou descobrir Quem é essa mulher E eu vou atrás dela E ela vai se arrepender De ter feito isso aí Comigo Bora lá buscar Ver se o carro ficou pronto Porque hoje ainda Eu tenho que sair Pra fazer exploração Fazer Um vídeo aí Numa lenda aí, galera E... Vai eu e o Elton E... Eu não vou deixar nada Disso afetar Me afetar, galera Não vou deixar Não vou ficar abatido Por causa de pessoas Querendo fazer mal pra mim Por alguém Que ele tá fazendo Essas maldades Não vai isso Não vai me afetar Vou continuar minha vida Normalmente E eu vou descobrir Quem é essa pessoa Se você fez isso pra mim Se tá assistindo esse vídeo Pode ter certeza Que eu vou descobrir Quem é você É isso aí, galera Eu... Tudo que for acontecendo Que nem eu falei Eu vou gravar tudo pra vocês Tudo que acontece na minha vida Eu gravo E solto no canal Eu mostro pra vocês Então, galera É isso aí Bora lá Ver se a caminheta Ficou pronta Porque o cara Não ligou ainda Partiu Ficou pronta É isso aí Tchau, tchau.